É, esse aqui eu vou ter que abrir, não vai ter jeito não. No vídeo anterior, vocês viram que é o ESR 630, esse tá aqui embaixo, ele funcionou, né, milagrosamente. Mas hoje a gente vai ter que abrir o 6730 da Yamaha, esse teclado que eu gosto muito da sonoridade dele. É um bom teclado pra quem tá iniciando. Uma coisa interessante desses teclados, olha isso aqui, ó. Eles têm entrada ainda de disquete. Quem é antigo vai lembrar o que é isso aqui, ó, entrada de disquete, rapaz. E tem uma galera que transforma isso aqui e coloca entrada USB. Troca esse drive de disquete e coloca um drive USB. A minha suspeita é de que seja a borracha que tá ruim, mas vamos abrir. É bom que se você nunca viu um teclado por dentro, você vai ver agora como que é um teclado por dentro. Dá pra abrir aqui? Vamos abrir aqui na sala, vou ter que abrir aqui na mesa. Mas primeiro vou ter que tirar as coisas aqui. Pegar as pontinhas no meu avô aqui, o quê? Com muito cuidado! Não sei, olha. Agora vem, prepara o aspirador, porque o negócio vai tá tensinho. Gente, acho que eu vou ter que deixar pra abrir outro dia, porque eu não tô achando a chave estrela. Olha mais uma vez, tá aqui dentro. Essas coisas de ferramenta, tudo aqui. Saiu um aranha de dentro do teclado. A primeira coisa que eu vou testar aqui é... Vou ligar ele agora, do jeito que ele tá aqui, e reconectar, tirar esses cabos aqui, que conecta a régua, né? Pra reconectar eles e ver se tem alguma coisa funcionando, tá? Se às vezes é alguma coisa de poeira, alguma coisa assim. Ah! Aqui atrás... Isso aí tá funcionando... De boa! Agora eu quero as teclas. Por que que as teclas não estão funcionando? Depois de ver alguns vídeos no YouTube, eu vou ter que retirar essa plaquinha aqui, pra fazer a limpeza dela, né? Pra limpar os contatos, porque pode ser algum problema nela de contato. Então, vamos lá fazer isso. É um trabalho um pouquinho mais chato. Tem que tirar todos esses cabos flats, com cuidado pra colocar cada pino no seu devido lugar. Então, bora lá! Alexa, marca um minuto. Ih, o que tá funcionando agora? Nunca ia funcionar um negócio desse. Ó, mas aqui. Meu Deus! Aí agora a gente vai limpar o contato aqui, ó. Limpar mesmo com borracha. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho aqui, ó. Isso aqui é um carvãozinho que tem na pontinha aí, da borrachinha. E quando você pressiona uma tecla, ó, tá vendo? Essa tecla, essa coisa, aciona um desses contatozinhos aí. Do mesmo jeito. Vamos limpar? Vamos limpar? Bom, tudo agora limpo. Vamos reconectar os cabos flats. Agora tem que ter muita atenção pra reconectar tudo do mesmo jeito que estava antes. Pra vocês verem, esse é o cabo flat e esse azulzinho aqui, ó. Opa, foca. Foca. Esse azulzinho aqui, ó, é que indica que é o primeiro, tá? Então eu já coloquei lá de, assim, na hora de guardar, porque aí na hora de conectar fica bem mais fácil. Não tem erro. Como é que eu vou tá aqui? Aí era o seguinte, quando eu tava editando aqui, é, só deixando o aviso, eu não sou técnico nem nada, nem tô te incentivando a abrir seu teclado, tá? Eu só abri esses teclados porque eles já estavam sem utilidades. Então, se eu consertasse, né, se desse certo, já seria muito bom. Como vocês viram lá no primeiro vídeo, deu certo lá, não sei nem o que aconteceu. Foi um milagre aquilo ali. Então, assim, de preferência leve numa assistência, leve num pessoal autorizado, não vai sair abrindo, assim, de qualquer jeito, não. Como eu repeti, não só abri os meus porque eles já estavam já sem funcionar, tá bom? Então fica essa conscientização pra vocês. Tá? Agora é a hora da verdade. Eu nem vou fechar o teclado pra ver se tá funcionando mesmo. Nem vou fechar, vou ligar ali com ele aberto. Porque se não tiver funcionando, eu tenho que fazer uma parte 2 pra ver por que que não funcionou, né? Bom, já tá ligado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa aqui que não funcionou Tá O A E esse aqui Esse aqui também Pode ser alguma sujeirinha Vou abrir de novo depois Aqui Bom, mas já é muita coisa Pra quem não tinha nada Na cara de felicidade O sol sustenido O lá Eu ouvi esse sol sustenido soar Alguma coisinha aqui Você ouviu o sol? Tá Vai ficar três notinhas sem funcionar Mas Já valeu o joinha aí Já valeu Deixa o seu like E de novo no teclado Tudo funcionando agora Eu abri, limpei de novo Reconectei os cabos E as teclas voltaram a funcionar Vou fechar agora o teclado E vamos ver como é que vai ficar ele aí Simbora Vamos fechar assim mesmo É isso Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa o seu like também E aproveita Se você não viu a parte 1 Clica aqui Pra assistir a parte 1 Que Deus te abençoe E até a próxima